Vamos conferir agora o flagra do dia. Sabe com quem? Com ele. Jailson Soares, solta a vinheta. Jailson Soares nos traz aí a foto do ministro da Previdência, Carlos Lupe, que, como há pouco fiz o comentário com o nosso amigo João Magalhães, veio para a Terezina para receber o título de cidadão terezinense. Esse título teve à frente o vereador Evandro Ridi, que preside o PDT aqui. Então, que seja muito bem-vindo ao novo terezinense Carlos Lupe. Então, um abraço para você, nosso amigo Jailson Soares, que faz parte aqui do quadro de nossos fotógrafos. Grande abraço para você. Vamos agora para o quadro Política do Dia. O deputado federal Flávio Nogueira conversou com a nossa equipe sobre o acordo para a desoneração da Folha até o final do ano. Vamos acompanhar a matéria. A pandemia, ela contribuiu muito também para esse déficit financeiro de receita que teve lá em seus municípios. Até porque o fundo de participação do município caiu muito. Caiu muito porque nós todos sabemos que houve uma desaceleração da economia, do comércio paralisada e vivemos, portanto, essa recuperação. Por isso, é a desoneração. Tácio Cruz, eu gostaria da sua participação, do seu comentário, porque é um assunto polêmico, um assunto que realmente mexe com a nossa economia. Eu queria o seu comentário. 100 milhões, Eudes, esse deve ser o impacto projetado nas prefeituras do Piauí. Mais da metade dos municípios seriam impactados com a oneração da Folha. O projeto já tinha sido encaminhado pelo presidente Lula para o Congresso. E ontem, em um acordo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou, então, que a desoneração vai ser estendida até o final do ano. A expectativa é que, em 2025, ela seja, de forma gradual, reinserida, essa oneração nas folhas. Prefeituras que contribuiriam com 20%, até 24% para pagamentos com a Previdência, continuarão com a taxa de 8% de contribuição na alíquota para o INSS. Os prefeitos do Piauí comemoraram e também o deputado federal Flávio Nogueira. Ninguém quer tirar dinheiro, Eudes, de prefeitura em ano de eleição. Por isso, essa medida sendo tomada no Congresso. Então, a medida é importante. E, como você falou, ano de eleição, mexendo os cofres, aí a confusão é grande. Exatamente. E o presidente da Câmara Municipal, o vereador Enzo Samuel, falou sobre as discussões da LDO para o ano de 2025. Novamente, os números vindo à tona. João Magalhães, traz para a gente a sua opinião a respeito dessas discussões. Essa lei de diretrizes orçamentárias é que faz com que caia lá nas obras que vão beneficiar toda a população. Exatamente. Exatamente. É interessante a gente dizer. Tudo aquilo que a lei não proíbe, no caso do poder público, é o contrário. O poder público não deve fazer aquilo que é permitido. E é por isso que é tão importante essas discussões relacionadas à LDO, à LDO... Muito bem. Vamos ouvir a sonora de Enzo Samuel a respeito da LDO 2025? O momento agora é de se tratar através de audiência pública para que possamos escutar os representantes da Prefeitura Municipal... Está ok o microfone? Já pode comentar novamente. ...e a população também, já que... Aumenta só um pouquinho o retorno? ...essa audiência pública é aberta. E a partir daí a gente possa começar a dar os devidos encaminhamentos necessários e legais. Está aí o vereador Enzo Samuel. João Magalhães, por favor, eu queria o seu comentário. Eu mando, Eudes, exatamente essa diferença. A iniciativa privada, quando ela tem um recurso financeiro, com aquele dinheiro, ela pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. No caso do poder público é diferente. Existe o dinheiro, mas o poder público só pode fazer aquilo que a lei permite, aquilo que a lei orienta que deve ser feito. Qualquer investimento precisa estar assegurado, por exemplo, pela LDO, pelos investimentos no orçamento do ano que vem, de 2025, da Prefeitura. Então, é interessante que a Câmara faça essa discussão, tem prazo para ser aprovado, até o final do ano é preciso que o orçamento do ano que vem seja aprovado. É claro que a gente está falando da possibilidade de ter um outro gestor à frente da Prefeitura, porque esse ano é ano eleitoral. Mas, com o orçamento aprovado, o próximo gestor também tem a autonomia e as condições de fazer alterações, caso seja necessário. Mas, essa é uma obrigação do Parlamento, é uma obrigação da Câmara Municipal aprovar o orçamento de 2025, que já está em discussão lá na Câmara. Que a Câmara Municipal de Teresina, com seus 29 vereadores e vereadoras, tenha uma responsabilidade de fazer com que, independentemente, quem venha assumir a Prefeitura a partir de janeiro de 2025, possa ter uma distribuição de valores para que contemplar, principalmente, a nossa saúde, que precisa de tantas melhorias, a nossa educação e a segurança, que é um fator preponderante. Lógico que todos os outros setores são importantes, mas esses três, não é isso, João? Certamente. Tem sempre uma importância muito grande de qualquer LDO. Certamente, né? Quando a gente fala em serviço público, a gente mira, normalmente, a educação e a saúde, porque são as demandas mais urgentes da sociedade, além, claro, daquelas obras públicas de planejamento urbano, como asfalto, calçamento, limpeza urbana, enfim. Muito bem. Olha, Evandro Hid, presidente estadual do PDT, fala da polêmica com a base do prefeito e votação de matérias pela oposição. Vamos para a sonora. Não há que se justificar vetos da Prefeitura Municipal de Teresina que prejudiquem a população. Há projetos de lei aprovados na Câmara em primeira e segunda votação e que a Prefeitura veta prejudicando a população. Então, esse é o nosso trabalho de, enquanto vereador, esse é o nosso trabalho de vereador de oposição. A gente não sabe qual é a prioridade desse governo. O asfalto é muito importante, o asfalto leva, melhora a qualidade de vida da população, bem. Mas por que mexer na drenagem, por que mexer em outros orçamentos e colocá-los para asfalto? Então, assim, se tivesse uma organização, um planejamento de ações, não teria essa quantidade de situações que a gente vê publicadas diariamente no Diário Oficial do Município, com remanejamentos, com cancelamentos de orçamento e alocando justamente para uma área específica. O Elézio Rodrigues, você que tem experiência de conviver diariamente, tanto na Assembleia Legislativa, quanto na Câmara Municipal de Teresina, quais as expectativas para essas votações aí também, feitas, comandadas aí pela oposição? Eu disse, a situação para o prefeito Doutor Pessoa não tem sido fácil, considerando essa relação do Poder Executivo com o Poder Legislativo. Apesar do ambiente pré-eleitoral, a gestão não pode parar. O prefeito é prefeito, pelo menos, até 31 de dezembro deste ano. Até lá, a educação precisa funcionar, a saúde, a guarda municipal na área da segurança, a cultura, o esporte, enfim, tudo aquilo que for de competência e responsabilidade do prefeito. Acontece que, na Câmara Municipal, a base de situação de sustentação da gestão hoje é minoritária, 9 de 29, praticamente um terço. Ou seja, toda vez que o prefeito precisa submeter uma matéria, um projeto, uma mensagem à apreciação dos vereadores, ele já vem com a tendência de derrota. Claro, existem matérias, assuntos que são de interesse geral, estão acima de questões partidárias, os vereadores são sensíveis e aprovam para dar andamento. Agora, aquilo que parece algo mais particular da vontade do prefeito, não tem passado. Exatamente por essa falta de uma base mais sólida, maior, no Parlamento Municipal. E Doutor Pessoa não tem conseguido virar esse jogo, não tem conseguido ampliar. Ele já teve maioria, na maior parte do seu mandato, ele teve a maioria dos vereadores. Nunca foi uma maioria tão larga como, por exemplo, o governador Rafael tem na Assembleia, uma maioria confortável, mas tinha uma maioria. E um líder do prefeito considerado eloquente, bastante vocal, que conseguia convencer e alcançar os objetivos da gestão municipal. No momento não tem sido assim. Então, são vetos, são situações que realmente desagradam e inviabilizam muitos projetos de Doutor Pessoa na Câmara. Rodrigues, gratidão a você pela sua participação, ao João Magalhães e também ao Tássio Cruz. Parabéns pelo trabalho que você desenvolve aqui na Udia TV nesses seis anos de nossa existência. E um bom final de semana para todos vocês. Um abraço. Um abraço. Pronto. Essa nossa equipe aqui é que você sabe muito bem, leva a informação até você. E muito obrigado a você, que nos acompanharam nessa edição do jornal O Dia News. Bom final de semana a todos e não deixe de acompanhar a nossa programação local. Quero aqui aproveitar e agradecer a confiança à nossa diretora de jornalismo, Carlete Nunes, ao nosso diretor executivo, Sérgio Mirara, ao nosso diretor-presidente. Eu fico imaginando, doutor Valmir, qual seria o sentimento que teria o coronel Otávio Miranda de ver hoje esse crescimento e o jornal O Dia voltar a ser o único jornal impresso no nosso estado. A nossa diretora também é administrativa e financeira, Tânia Mirara. Bom final de semana a vocês. Amanhã o 100% Forró será apresentado nesse rodízio de apresentadores pelo nosso querido Margera Lima. E uma hora da tarde, para encerrar essas nossas comemorações, nós teremos, olha, Manuza Coelho apresentando o programa do Mariano. Então assim, grande abraço a todos vocês. Uma ótima tarde. Na segunda-feira o nosso comandante está de volta aqui no Dia News. Douglas Cordeiro com você. Até a próxima, se Deus quiser.